Sim, como você viu no título e na thumbnail, hoje falaremos de Cheshman Town, a segunda cidade de Horia e do Pokémon Brick Bronze. Então, bora lá para o terceiro episódio Pokémon Brick Bronze Week. E aí pessoal, beleza? Wolf aqui de volta no canal para mais um vídeo, como eu disse aí no início, para o terceiro episódio aí da nossa série Pokémon Brick Bronze Week. E hoje falaremos de Cheshman Town. Bom, galera, uma curiosidade, tipo, que não é aqui da Wiki aqui mesmo, do site, a minha, que eu falava Cheshman, Cheshman Town. Aí na hora que eu fui ver aqui como que pronunciava, né, tá aqui no Google Tradutor lá, ver como é que falava mais ou menos para não falar tão errado. E aí eu percebi que era Cheshman Town. Cheshman, Cheshman Town. Enfim, é só uma curiosidade, assim, bem breve, que eu queria compartilhar com vocês. Mas, bora lá falar dessa cidade. E a primeira pergunta é, onde fica? E tá aí, galera, um mapinha com a setinha vermelha mostrando o local da cidade, na região de Rória. E a próxima pergunta é, tem sinal RTD? Sim, galera. Tem sinal RTD, como eu tinha falado aí no último vídeo da Rota 1. Então, sinal RTD, aquele sinal que a gente usa para se teletransportar para o Coliseu ou para o Trade Resort. Porque tem alguns lugares que a gente não tem esse sinal e alguns tem, enfim, aqui tem. E agora o próximo tópico é a descrição. Falar um pouco sobre o lugar que é Cheshman Town. No vídeo de hoje, no episódio 3. Como eu já tinha falado para vocês, é a segunda cidade da região de Rória. E é nessa cidade que a gente encontra a amiga, entre aspas, do professor. Que a gente acaba descobrindo que ela é uma membra do time Eclipse. E o professor Cypress, ele pega e fala para a gente ficar com ela. Que com ela a gente estaria seguro. Então ela nos leva para a casa dela. E lá ela rouba o nosso Brick Bronze. Sim, galera. O objeto que os nossos pais deram para a gente. Lá em Midtown. Eu falei no episódio 1. Depois de roubar o nosso Bronze Brick. Eu vi ali que é o contrário, né? O adjetivo vem antes. Enfim. É negócio do inglês doideiro aí. Enfim, galera. Depois que ela rouba o nosso objeto valioso, ela corre lá para a floresta. E aí, é só no próximo episódio que eu vou falar com vocês. Mas espera aí, espera aí. Ainda não acabou o vídeo, não. Calma aí. Agora eu vou falar o que tem. Próximo tópico aí é o que tem. O que tem nessa localidade aí, nessa cidade, né? Cheshman Town. O que tem aí? Quais itens? Quais pokémons a gente pode conseguir? Porque tem cidade que a gente consegue pokémon, galera. Enfim. Bora lá começar. Em primeiro lugar, nós temos aí a casa, né? Da membra do time Eclipse. A qual o professor falou que era para a gente ficar junto com ela. O nome dela é Linda. E ela tem dois pokémons. Já vou adiantar para vocês. Só que, como eu disse, eu irei falar só no próximo vídeo. Ou qual eu irei falar. Da floresta. E dos pokémons que tem na floresta. Enfim. Bora lá. O próximo aí é a fonte do Squirtle. Tem uma estátua aí de Squirtle aí muito bonita. E ela está localizada no centro da cidade. Ela foi construída em memória de um falecido Squirtle. Olha só. Encomendada por um casal idoso rico. Que é os dois lá que estão parados olhando para ela. Mais tarde, quando a gente volta lá e vai conversar lá com o casal de idoso. A idosa revela que o Squirtle, na verdade, é o pokémon inicial do seu marido. Que é o outro idoso que está do lado dela. Sendo um grande companheiro. E ajudando a vencer a Liga de Horia. Sim, o idoso que está lá, ele é um campeão da Liga de Horia, galera. Há muito tempo atrás, né? Squirtle faleceu muitos anos depois disso. Devastando o marido dela. Que ele realmente, tipo, era o pokémon inicial dele. E, tipo, o bichinho foi de peixe, bateu as botas, tá ligado? Então, complicado. Enfim, o próximo lugar é o Susbuck. O lugar aí de café. Que é baseado no Starbucks. É, o nome já, tipo, bem parecido assim, né? E quando a gente entra e vai lá falar com a balconista. Ela nos dá um café. Sim, galera. Um item exclusivo deste jogo. Um café que a cada rodada o pokémon vai ficando mais rápido. Sendo um item muito interessante. Mas, enfim, as localidades, assim, as construções. Meio que acabou. Tem umas outras casas ali, mas não tem nada demais nelas. Agora, bora lá falar dos itens que nós conseguimos. É, galera. O primeiro é logo no início aí, ó. Vocês estão vendo ali do lado, na esquerda, tem um leve passagemzinho ali, ó. E aí, vocês entrando ali, vocês vão cair em um beco. Entrar num beco, né? E aí, lá no final do beco vai ter uma pokébola. E dentro da pokébola tem uma pokébola. É, mais uma pokébola aí pra nossa conta. E eu já falei com vocês do café, que é outro item que a gente consegue aí na cidade. E o último item é o Silver Wing. A gente vai falar com um idoso lá na estátua lá do Skrtul. Este item a gente só consegue depois que nós capturamos os três pássaros lendários. A gente vai lá conversa com esse idoso e ele vai dar o Silver Wing, que é pra gente capturar Lugia. Sim, galera. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas então, o que nos resta é o último tópico, que é curiosidades. Sim, galera. E a primeira é que Sussbuck, eu já tinha falado que é baseado no Starbucks, mas é o nome de um pokémon. Eu não sabia. No Bronze Forever tem o quadro desse pokémon lá e eu não sabia, tipo, pra que que servia. Pra mim, eu ganharia o pokémon lá. Tipo, tinha alguma coisa a ver, entendeu? Mas tem alguma coisa a ver, mas não era o que eu esperava. É isso que eu quero falar com vocês. E mais uma curiosidade sobre esse café aí, é que aí do lado da balconista, no Bronze Forever, tem um homem. Tem um balconista. E todo dia a gente pode batalhar contra ele. E a gente vai tá ganhando alguns itens aí. Eu não tenho a lista de todos os itens aqui, mas galera, vale muito a pena. Então, todo dia, vai lá batalhar com ele, que ele dá dinheiro, item e XP. Então, vai lá batalhar contra ele. Mas, enfim, essas são as curiosidades mais importantes. E esse, galera, foi o vídeo de Chessmantown. O episódio 3 de Pokémon Brick Bronze Week. Vejo vocês no próximo vídeo, onde falarei de Gale Forest. É, eu tô melhorando aí, tô melhorando, galera. Mas, enfim. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu nem pedi ainda, olha só, galera. Eu nem pedi inscrição ainda. Então, se você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E pra você que já é inscrito, deixa o like no vídeo. Pra mostrar aí que gostou, que tá me apoiando. Enfim, galera. Que gosta de mim. Enfim, fique à vontade. Fique à vontade. Comenta. Enfim, galera. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Fiquem com Deus e... Falou. Fiquem com Deus e... 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 Fiquem com Deus e...